Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dê-nos pelos nossos familiares e benfeitores de fundo, dê-nos também pelos aqueles que se pertenceram à banda e que agora já dormem o som da paz, para que o Senhor a todos, com o peito, faça-se sentar à mesa dos filhos do céu e possam cantar os louvores de Deus com os anjos e os santos. Pai nosso, estai-te-me certo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. Pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Nós, Espírito Senhor, que a nossa oração seja proveitosa às almas dos vossos servos e servas. Fazei-as participar na plenitude da salvação e sentai-as à vossa mesa no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os plenadores da luz perpétua. Que as suas almas descansem em paz. Amém. 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 Amém.